Olá pessoal, meu nome é Ana Cláudia, sou do Rio de Janeiro, sou nutricionista e vim deixar meu depoimento a respeito do curso que eu estive presente na minha cidade essa semana de consultoria em serviços de alimentação. Foi um final de semana muito enriquecedor, de muita transformação e descobertas. A Mayara é uma pessoa muito generosa, onde ela compartilha seu conhecimento e suas experiências conosco. E o Renan, ele utiliza técnicas, ele é uma pessoa muito alto astral e ele utiliza técnicas que conseguem fazer que a gente extraia o que a gente tem de melhor. Eu entrei lá desanimada com a minha atual situação de trabalho e quando foi no final da tarde de domingo, eu saí com outra visão, saí com outro ânimo e saí com novas expectativas. Então, eu acho que vale muito a pena você investir seu tempo, fazer esse investimento em você e na sua carreira. Obrigado Renan, obrigada Mayara, beijo!